Eu quero ir em meu coração De fazer o resto das coisas Vamos levar essa caixa, colocar água nessa garrafa E tô fazendo um pateio aqui de sardinha e maionese Gente, nós já estamos indo Bora lá É quase duas horas de viagem Não é longe não Tem que sair um pouco antes pra gente aproveitar bem esse dia lindo que tá Olha gente, parque das cascatas, chegamos Ai, tá um calorão, pelo menos dentro do carro, graças a Deus Oi gente, boa tarde Chegamos aqui no paraíso O marido vai tirar aqui e vai armar a barraca Que depois eu quero cair na água Quer dizer, tá frio Eu vou mostrar tudo pra vocês Vou mostrar as cascatas Tem a piscina também Nós já estivemos aqui Tem cabana já pra lá Tem barraca montada já pra lá Aqui tem mesa Tem churrasqueira Mas a gente não vai fazer churrasco, tá gente? E as crianças adorou As crianças já estão lá no parque Ele é muito bom balançar Parece que a gente tá olhando pra cima É muito bom balançar O marido tá tirando as coisas, gente Ele tem verdade Tá feliz, Sofia? Tá feliz Marca, Brice, pega a barraca Coração Tá feliz Coração 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 Can you feel Estou muito feliz de umas madame chatas lá na recepção reclamando de não sei o que que ia ser mais bem atendida, não sei o que. Amor, você tem queixa daqui? Eu não tenho. Só a internet que é meio ruim, mas o interior é assim. A gente viu um pouco de natureza, vamos ficar grudados na internet. Aquelas lindas, o papai ele tem. Aquelas mulheres. Não tem o que reclamar, gente. Isso aqui é um dos melhores lugares que a gente já veio. Amor, você tem o que reclamar, gente. Amor, você tem o que reclamar. Amor, você tem o que reclamar. Amor, você tem o que reclamar. Esse menino está no parqueiro. Vira com a porta para cá. Agora só falta a gente pregar os negócios lá do chão. Olha, gente, o marido só está pregando em volta agora. Está vendo como ficou a nossa barraca? Olha, gente. Olha, não tem nada aqui. Tem um bolsinho ali, parece. Gente, olha a nossa barraca. Eu quero entrar. Espera um pouquinho. Deixa a mamãe... Nossa, está um forno. Vocês vão cozinhar aqui. Não tem nada, Fabrício. Tem um bolsinho. Gente, olha a cabana. Imagina o calor que está aqui dentro. O sol quente que está aqui, olha. A gente acabou, não veio a capa. Tomara que não chova, não veio a capa. Gente, está calor, mas a sombra está meio friozinho. Agora a gente vai lá, mas eu não sei se eu vou me molhar, não, porque está um ventinho gelado ainda. Então, bora lá ver as cachoeiras, mostrar para vocês. Apesar que no vídeo que eu fiz quando a gente veio aqui, eu mostrei. Por isso, eu estou ansiosa, quero ir logo para lá. Mas já colocou a boia, Sofia? Sim. Olha a nossa barraca lá. Bem-vindo, olha lá, gente, a nossa barraca. Colocou a lona, porque não veio com aquela capa ali, a continuação do rio. Tem algumas pessoas que já tem uma barraca lá. As meninas estão lá. Aqui é o banheiro ali, gente. Banheiro de cagar, tomar banho, meijar, meijar, meijar. Olha, Dali, tem? Olha as crianças. Olha, gente, as piscinas de água natural. Está frio ainda, Raíssa. Está gelada ainda. A água deve estar bem gelada. Devagar. E a super de longo picô, Sofia? Está gelada, né? Vamos lá ver as cascatas, vem. Vamos lá nas cascatas. Sim. Vamos, sim, claro. Pega o chinelo. Olha lá, ajuda ela, Raíssa. Olha, gente, aqui é enorme, enorme, aqui, ó. É. Olha o banho de cascata, chuveiro e de montura. Olha. Olha, gente, a água está tão gelada, porque é água de cascata. Olha a Raíssa lá, ó. Cadê o chinelo, Raíssa? Cadê o chinelo, Raíssa? Está lá. Está lá, Sofia, na grama. Dá para mim, que não quiser limpar? Nós vamos na piscina. Olha, gente, na piscina. Gente, a correnteza está muito forte. Choveu demais. Olha, todo mundo está caindo naquele cantinho, olha, daquele povo caindo aí. Eles veem que está cheio de... Tem gente ali embaixo. Olha, gente, está safado lá. Está bem agitada, gente. Lá na piscina. Onde estou eu, né? Ah, agora. Ui! Ui! Nossa, que divertido! Ui! Eu vou dar... Ui! Olha o parquinho, gente, que a gente veio da outra vez. Ui! Olha o cavalinho. Sim, Sofia. Estamos fazendo um lanchinho e, sinceramente, eu nem estou com fome. A piscina, gente, não pode entrar, gente. Só a piscina de água natural. O pão está mofado. Eu peguei esse pão ontem, ó. Olha aqui. Está mofado. Pior que eu nem tenho a nota fiscal. Gente, olha o pão, mofado. Sim. Tira só a parte do mão. Nossa. Eu vou reclamar mesmo, porque eu não ia falar que comprei um pão aqui que estava mofado. Mas como eu já tinha jogado a notinha, não tinha como trocar. Doze do dois. Então, vai estar mofado. Cadê? Olha onde? Gente, o pão está mofado. Para ver se tinha pano de prato ali, mas não sei se está ali dentro. Para forrar aqui na mesa, como que eu vou... Ai, você vê se tem pano de prato aí dentro. Olha aí dentro da bolsa. Gente, o marido está tomando danone. E eu estou comendo só pão. Acho que eu vou tomar um guaranazinho. Tomando pão com patê. As meninas comeram... Torrada. Olha, gente. Um riozinho aqui, ó. Um riachinho aqui, ó. Água bem limpinha, ó. A marido está lá no vício do celular. Olha. Olha, gente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.